É galera, infelizmente Eloy Casagrande saiu de Sepultura E esse showzão na Arena Club aí, eu fui com meu brother Vinicius Gouveia Olha aí que foi na Arena Club aqui em Santos Grande batera, vai fazer muita falta na Sepultura E Deus abençoe ele no novo caminho aí com outra banda, outros projetos É isso aí galera, vai deixar saudade de Sepultura Eu tive uma biblioteca jogada, Vinicius Gouveia galera A Roda Punk rolando Olha lá, capa de 92 autografada E é isso aí, valeu!